Bom, gente, acho que vocês já estão sabendo a novidade, mas eu vou falar mesmo assim. A escola anda produzindo um teatro musical e eu vou ser a diretora do espetáculo. Uau! Que legal! Quero muito participar! Então se enroga muito, queridinha. Pois vai ter testes e todo mundo sabe que você tem mesmo muito jeito pra isso. Nossa, querida! Nessa sala já tem uma invejosa aqui, né? Inveja do quê? Do seu talento. Não me faça ir, ok? Gabriela, chega! Eu não quero esse tipo de clima na minha aula. Teatro é feito em grupo, gente. Eu quero um união de todos vocês. Desculpa, professor. Prima, eu te admiro muito. Você é tão nova e já é uma ótima professora. E agora vai ter chance de virar diretora. Ah, obrigada, Juliana. Bem, eu me empenho bastante. Dirigir um musical, pra mim, é um sonho realizado. Onde vai ter o teste? Quando vai ter? E quando vai começar? Quero ser a primeira. Eu achava que eu era ansioso. Mas você ganha de qualquer um? Desculpa, Prô. Você está nos alunos de dança. Tudo bem, gente. Tudo bem, hein? Fiquei sabendo que você vai ser a diretora. Parabéns, Prô. Obrigada, meu amor. Ai. Vou falar. E qual é o que eu falei para o teste de dança? Fala com o teste do Coro. Porque a personagem principal é o lógico que vai ser ele. Coro, responde minha pergunta. E como vai ser o teste? Qual o musical? Quais são os personagens? Quem você acha que tem chance de quando vai começar? Quem é o patrocinador? Conta tudo, Prô. Calma, 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 Elisa. Nossa, são muitas perguntas. Calma. O teste começa daqui a mais ou menos uns dois meses. E, bem, eu e a professora Karina que vamos fazer os testes. Porém, os patrocinadores que vão escolher o elenco. Então, acho que todos deviam participar. Todos têm uma chance. Prô, Prô, pode fazer uma perguntinha? Claro que pode, Bernardo. Posso ir no banheiro e depois eu beia água? Pode, vai. Bom, gente, então chega de pergunta do musical. Vamos começar a aula? Vamos, Karina. Ora, ora, ora. Isso não se faz. Olha só como estão todos empolgados. Bom, Dana Selma, eu e a Pathy gostaríamos de saber como que vai funcionar o musical. Tá tudo meio assim, sabe? Tá tudo muito assim. Os alunos estão querendo saber e a gente não tem informações pra dar. A gente gostaria de saber como vai ser, como vão montar o musical. Porque a gente não sabe mais o que falar pra eles. Eu acho que nesse momento vocês devem concentrar e manter os alunos motivados. Isso é o melhor neste momento pra escola. Então, meninas, é o seguinte. As informações ainda são sigilosas. Nós não podemos falar porque podem vazar. A gente não quer que isso aconteça. Mas tão logo a gente possa e a gente vai passar pra vocês. Fiquem tranquilas. Sim, tá ok. Então, acho que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. Tá bom, perfeito, gente. Tchau, Dana Selma. Tchau, Fifi. Tchau, meninas. Tem certeza, Selma? E agora, Fifi, o que a gente faz? A gente faz? A gente? Não tenho nada a ver com isso. A escola é sua. Não tenho nada a ver com isso. Você faz. Como? Brincadeira, Selma. Calma. Tá tão irritada, tão nervosa. Tá um climão. Só fiz uma brincadeira pra tirar esse clima tenso. Já tô pesquisando. Musicais. Com muitos personagens. Onde os alunos vão super se motivar. Fica tranquila. Tudo vai dar certo. Que bom, Fifi. Nossa, tomara que seu plano dê certo. Já deu certo. Não tem como dar errado. Já deu certo. A procura tá gigante. Os alunos tão vindo. Tem novos alunos na escola. Tá tudo perfeito. Sério mesmo? Olha, me parte o coração fazer isso com eles. Mas eu não posso permitir que a nossa escola venha a falir. Não se preocupa, Selma. Confia em mim. A escola tá bombando. Nós vamos voltar ao topo. Eu tenho quase certeza que isso não vai acabar bem. Oi? Não. Fica tranquilo. A escola tá vazia. Não tem ninguém. Só tô eu aqui. Tá dando super certo. Não, todo mundo já foi embora. Agora o pessoal só vem mais tarde. Imagina. O plano tá dando tão certo. Eles estão caindo como uns patinhos. Tá todo mundo acreditando no teste fake. Tá todo mundo acreditando no teste fake. Um bando de patinhos. Você precisa ver a empolgação do pessoal. Um bando de otários. Claro. Continua fazendo o seu papel dentro do plano. E eu faço o meu aqui. Fica tranquilo. Tá dando super certo. Faz a sua parte que eu faço a minha. Tá bom? Mais tarde a gente se fala. A Samanta ouviu tudo, Fifi. A casa caiu. Agora todo mundo vai saber que o teste é fake. O que tá acontecendo? Eu escutei tudo. Tudinho. Tudo o quê? O teste é fake. O teste? O teste. Tem certeza? Tenho. Eu escutei a Fifi falar no telefone com alguém. Como você escutou isso? Eu entrei e ela tava de costas. Não me viu. Então. Não acredito. Manda a palavra no grupo da galera. Todo mundo sabe. Mas não acredito que eu tava tão ansioso pra ser musical. Eu tava tão feliz. Eu não acredito. Imagina a galera. Eu acredito. Bem feito pra Fifi e pra dona Selma. O que será que a galera vai fazer, hein? Assista o último episódio de Minha Vida é uma Arca. Samanta, eu tenho certeza de que você é um filme. Tenho parte. Ela estava de costas, um e meio entrando. Ela chamou a gente de patinho. A gente quer saber de tudo. Então a tia tá querendo enganar. Já sabemos tudo. Minha mãe vai perder você e a dona Selma. Calma, calma, criança. Calma. Eu fui enganada. Enganada. Aliás, eu fui forçada. E isso, forçada por ela. Pela dona Selma. Você. 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 Obrigado.